Gente linda, tudo bem por aí? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos, esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pra mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o resultado do meu cabelo com a tintura natucor. Eu gravei passo a passo pra vocês, vocês estavam me falando muito, Nil, como seu cabelo tá claro, Nil, seu cabelo tá castanho. E realmente, gente, só as pontes do meu cabelo, eu acho que daqui pra baixo estava com o Eni. O resto do meu cabelo estava totalmente a cor natural, com os fios brancos, e começou a me incomodar, tá? Eu não fico assim, tipo, a minha raiz cresceu um pouquinho, eu já fico desesperada pra pintar. Não, pelo contrário, eu acho que eu fiquei tanto tempo passando o Eni, né, que eu queria ver a cor natural do meu cabelo. Mas eu comecei a me incomodar e quis pintar de preto, e optei pela natucor. Uma, porque ela é compatível com o Eni que eu tenho aqui nas pontas, então eu sei que não ia me causar danos. E outra, que ela sai muito fácil, né? Então, tipo, se eu falar, ah, eu quero a minha cor natural, vai ser mais fácil de ela desbotar e sair do meu cabelo. A tinta que eu utilizei nos meus fios foi essa aqui, a natucor preto café. Da outra vez eu passei a preto azulado, só que dessa vez, gente, eu optei pela preto café... carvão. Café no carvão. E eu gostei bastante do resultado, gravei o passo a passo no final do vídeo e mostro certinho como que ficou o meu cabelo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar muito no like, comentar, compartilhar esse vídeo e bora lá assistir mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu sou uma crespa alisada, com a raiz toda desbotada, gente. E vocês estão questionando muito, Nilce, o cabelo tá castanho? Por conta do reflexo aqui, não tá aparecendo, meu cabeloto parece bem preto, mas eu vou gravar pra vocês como que tá a raiz desse cabelo. Além dela tá super crescida, tá vendo? Ela tá bem castanha. Então, eu comprei a tinta que é compatível com o Ené, né? E com todas as outras... com todas as outras químicas. Porque, gente, nas pontas do meu cabelo é bem visível a ponta que tá com o Ené. Eu vou gravar em outro ângulo pra vocês verem bastante a claridade e ver a cor natural que tá o meu cabelo. Tá até aqui, assim, mais ou menos, castanho. E essa ponta tá preta por conta daquelas três aplicações que eu fiz na esperança de tentar manter as duas químicas. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou utilizar, qual que vai ser a tinta. E vou ver o passo a passo ali, gente, certinho. Mas, enfim... A tinta que eu vou usar é essa aqui, a Nato Cor, tá? Eu comprei duas embalagens, porque da outra vez eu usei só uma e não deu nem pro cheiro. Eu sempre uso a preto azulado. Só que dessa vez eu peguei a preto carvão. Duas preto carvão. E vou começar a aplicar, tá? Vou lavar o cabelo, vou abrir aqui a caixinha pra ver com vocês o passo a passo, porque eu não lembro exatamente como que é. Não sei se tem que lavar antes ou depois, gente. Deu branco. Ah, tá. E o escrito dela, a orientação, vem dentro da caixinha. Então, a gente tem que tirar tudo, ó. Vem o pozinho da tinta. Vem o ativador da cor. Gente, tô gripada, morrendo de garganta. E uma luva plástica que eu não topo muito ela, porque eu acho que ela sai muito da mão. Mas eu acho que vou ter que usar ela, que eu não tenho a outra. E aí, aqui, ó, a gente vai abrir. E aqui dentro tá o passo a passo, tá vendo? Então, ela... Gente, aqui na forma de uso, tá falando que o cabelo deve tá sem mousse, sem spray, sem finalizador, né? Como eu vou fazer só o retoque de raiz, eu não vou lavar o meu cabelo novamente, porque depois eu vou ter que lavar. Eu passei reparador de pontas, só aqui nas pontas. Mas como eu vou pintar só a raiz, então eu acho... Olha, gente, fio branco. Então, eu acho que eu não preciso lavar novamente. Então, vamos lá. Eu vou preparar a tinta, vou vir aplicar aqui com vocês e vocês vão acompanhar tudo. Lembrando, gente, aqui que meu cabelo, ele tá lavado e seco natural, sem finalizar. A raiz tá um pouquinho alta já, ó. E a gente vai fazer somente o retoque de raiz. É, acho que só essas pontas aqui que estão com N. O resto, como vocês viram aí no vídeo anterior, tá bom, castanha. Então, vou dividir assim. E vamos lá preparar a tinta agora. Gente, vamos lá, ó. Já dividi meu cabelo em mechas. Meu cabelo não tá finalizado, ele tá lavado, seco, natural. A raizinha aqui, ó, tá bem crespinha já. E a gente vai preparar. Então, ele vem esse tubinho. A cada três tubinhos desse, né, que é um pozinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou preparar aqui, ó. Você coloca a cada um desse três quantidade de água. A gente, ela fica nessa consistência. E eles pedem pra aplicar em seguida, né, não pausar, não dá tempo. Então, por isso que eu já dividi meu cabelo. Agora eu vou passar o meu creminho aqui pra não manchar minha pele. Principalmente a orelha. Minha orelha dá nada pra manchar, gente. Pronto, peguei na raiz do cabelo. É, vou passar aqui. E é isso. Bora lá começar a aplicar. Gente, aí eu vou colocar esse ativador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já se passaram 30 minutos. Que eu tô com a tinta. E agora eu vou lavar o cabelo normalmente com shampoo. Vou fazer uma hidratação pra não ressecar. Vou procurar uma máscara aqui que eu tenho. Que eu posso tá aplicando na raiz, tá? Pra hidratar também a minha raiz. E aí eu mostro pra vocês o resultado. Não vou mostrar debaixo do chuveiro, porque eu faço muita meleca. Mas eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, o cabelo tá aqui, ó, lavando. E eu vou finalizar ele com fonte de calor, tá? E eu vou utilizar o Nique One da Revlon. Mas eu acho que ficou, gente, bem pretinho. Eu vou ligar a luz aqui. Mas eu acho que ficou, hein, babado. Gente, esse aqui é o resultado do meu cabelo. Eu vou colocar a foto de como que ele tava antes, tá? Pra como que ele tá agora, tá? Eu tô aqui no mesmo ângulo que eu filmei da outra vez. E o meu cabelo, ele tava bem castanho. Eu senti que ele pintou muito. Ele tingiu bastante. Ele ressecou um pouquinho, sim, meu cabelo. Eu senti que ele ressecou, mas é natural. O meu cabelo, ele resseca mesmo com qualquer tintura. Com a NatuCore, a tintura que ele menos resseca. Mas eu sinto, sim, que ele fica ressecadinho. Mas isso é só um tratamento. Eu vou mostrar pra vocês o próximo tratamento que eu vou mostrar no meu... Que eu vou fazer no meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver que, tipo, ele vai sumir esse ressecado total. Tá? Então, esse aqui é o resultado, ó. Cabelo super preto. Cadê o fio branco que eu procuro aqui, não acha? Não tem. Porque ele tá super pretinho. Aí, o cabelo fica muito brilhante também com a NatuCore, ó. Essa vegana, né, gente? Ela não contém chumbo, ela não contém amônia. Ela não contém água oxigenada, como vocês viram aí no preparo. Ela é misturada com água, é o pozinho com água. Então, ela não tem nada de... De amônia, de água oxigenada, nada, gente. Ela é a base de água, tá? Ela tem o extrato de rosas negras, que ajuda a proteger a cor, porque tem uma ação antioxidante. Reduz a oleosidade excessiva dos fios. Talvez por isso que eu sinta que meu cabelo fica ressecado. Porque meu cabelo, ele já é ressecado. Então, se eu passo alguma coisa que reduz a oleosidade, pronto, né, gente? Acabou. Ressecou mesmo. Mas depois eu vou fazer um tratamento e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra recuperar e tirar esse aspecto de ressecado dos fios e dá muito certo. Eu gostei bastante do resultado. Me contem aí o que vocês acharam. Contem aqui no comentário. Eu vou mostrar aqui atrás. É lógico que o preto do Enê, gente, é o poreto do Enê, né? Mas eu gostei bastante desse. Ele escureceu bastante minha raiz, que eu tava bem incomodada. Vou mostrar aqui atrás como que está pra vocês. E peraí, gente. Vou virar. E é isso, gente. Eu preciso muito cortar as pontinhas do meu cabelo. Mas eu queria gravar esse vídeo e gravar também o da The Force, que vai na sequência desse aí. Porque é o resultado de um mês da The Force, então eu não podia cortar. E agora eu vou cortar, gente. Por isso que eu vou ficar o vídeo com a mesma roupa, a mesma make, a mesma coisa. Porque foi tudo no mesmo dia na sequência um do outro. Mas assuntos diferentes que não interferem. Então, eu vou postar os dois pra vocês e vou cortar essas pontinhas um pouquinho. Porque eu sei que tá precisando. Então, nem precisa comentar aqui embaixo que eu sei que tá precisando. Eu só não cortei antes por conta da The Force, tá? Eu sempre gosto de cortar de dois em dois meses, de três em três meses, retirar a pontinha dos fios, tá? Então, tá aqui, ó, o resultado. O resultado, cabelo prontão, do jeito que a gente gosta. E eu finalizei o meu cabelo com escova e tocanero. Vou mostrar pra vocês, vou gravar também. Porque eu já, aliás, eu já gravei e eu vou postar. Porque eu falto editar e eu não coloquei no mesmo vídeo, pra não ficar muito longo e muito cansativo. Mas é esse resultado, gente, e eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já usou o Natucor, se você gosta do Natucor, se você tem sua experiência com o Natucor, deixa aqui nos comentários pra gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham matado a curiosidade aí que vocês perguntam, Nil, como que você faz pro seu cabelo ficar tão pretinho? Nil, como que você fez? O que que você fez? É a Natucor, tá, gente? É essa aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, é o Daniel e até o próximo!